Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing dessa coleção da Impala com Stranger Things. Finalmente a Impala me notou, gente! A coleção dupla que veio nesse press kit aqui super incrível, que é um armário de colegial, gente. De um lado a gente tem a coleção normal, e do outro lado a gente tem o mundo invertido, né, gente? Com o Vecna aqui saindo do armário. Eu mostrei pra vocês essa coleção há um tempo atrás nos stories como recebidos, e muitos de vocês me pediram pra mostrar a coleção completa aqui no YouTube, portanto já colei as minhas unhas. Vou mostrar as swatches da coleção, vou mostrar absolutamente todos os esmaltes que vieram aqui, inclusive um esmalte super diferentão, que tem um efeito cat eyes usando o Winman, que não precisa de cabine UV pra secar, e eu tô muito, muito, muito curioso pra testar ele. Então se você já quiser conferir tudo que tem dentro dessa coleção de Impala com Stranger Things, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, eu vou começar abrindo o press kit com vocês, que na verdade eu reembalei, né, do jeitinho que veio, porque eu já tinha aberto pra mostrar pra vocês lá nos stories. Mas, gente, olha só o capricho que foi esse press kit aqui com esse armário, eu juro, até os detalhes aqui, olha, tá escrito 11 ou 11 também, não sei se vocês assistiram em Stranger Things no áudio original ou dublado, mas o que importa é que a gente vai abrir. Temos os dois lados, né, gente, o lado normal e o lado do mundo invertido. Vou abrir o lado normal primeiro pra vocês verem, tá? Abrindo o lado normal, a gente tem seis tons de esmaltes. Olha só, gente, essas aqui são as cores, né, realmente super trendy, muito lindas. Nome delas são Ver para Acreditar, Vai Tigers, Boner do Pensamento, Salvem os Nerds, Primavera de 86 e Amigos Não Mentem. Várias referências icônicas pra quem assistiu a série. E, gente, eu vou fechar esse armário, porque eu vou abrir o do outro lado agora pra mostrar pra vocês. Que do lado do Vecna tem cinco outras cores super especiais. Não, gente, peraí, olha só, até os esmaltes vieram de cabeça pra baixo no mundo invertido. Juro, atenção aos detalhes desse press kit, ficou incrível. Aqui a gente tem todas as cores, clube de RPG, alerta vermelho, plano 11, mundo invertido e maldição de Vecna. Que, gente, posso já escolher um favorito? Eu acho que o plano 11, mundo invertido e, em especial, maldição de Vecna são os meus esmaltes favoritos. Olha só, gente, começando com o Vai Tigers. Pra uma única camadinha eu achei o efeito bem satisfatório, mas a gente só avalia mesmo o efeito do esmalte, o efeito da cobertura, na minha opinião. E aqui, como eu sempre faço no canal, com duas camadas, que é o que eu acho justo pra um esmalte, tá? Mas pra uma camada só, gente, já ficou muito bom. Amei que esse esmalte combina com a minha camiseta, né, gente? Vamos pra segunda cor, boné do pensamento, que é esse tonzinho aqui de lilás, tá, gente? Pode ser que vocês enxerguem um azul acinzentado, eu ia falar acidentado. Mas eu enxergo um lilás bem clarinho, tá? Vou fazer o swatch aqui com vocês. Esse é o resultado de uma única camada e eu achei muito satisfatório, gente. Geralmente eu tenho dificuldade com esses tonzinhos assim, mais de lilásinho. Mas essa cor aqui me parece ser bem promissora. Vamos ver na segunda camada. Vamos usar agora esse nudizinho meio escuro. Chama Salve os Nerds. Olha só, gente. Muito bonito. Vamos pra próxima cor. Amigos, não mentem a icônica frase de Stranger Things, da Eleven, né? Eu achei que ia ser um verde mais mentolado, mas até agora eu tô achando as cores da coleção bem coesas. E vamos agora pra o último que eu vou testar hoje aqui com vocês, que é o Primavera de 1986. Gente, testar amarelo é muito bom, porque amarelo nem sempre é bom. Então, não são esmaltes tão fáceis assim de fabricar. Então, bora fazer o swatch desse aqui. Olha só, esse aqui é o resultado de uma única camada. E, gente, eu achei muito bom pra uma única camada, tá? A gente vai classificar na segunda camada. Mas eu achei bem cremoso, achei a opacidade satisfatória pra uma única camada. Só ficou um pouquinho ralo na base, mas isso acontece com muitos amarelos. Inclusive, eu tenho a mesma opinião sobre todos os esmaltes que eu tô testando até agora nessa mão. Gente, todos têm uma cobertura muito satisfatória pra primeira camada. São bem cremosos, mas também tem a opacidade bem consistente entre a coleção. Eu vou aguardar essa mão aqui secar pra eu poder fazer uma segunda camada. E aí sim, contar a minha opinião a respeito desse lado da coleção. E já já eu volto. Bom, gente, fiz uma segunda camada fora das câmeras de todos os esmaltes. E esse aqui foi o resultado, gente. Eu achei as cores simplesmente maravilhosas. Em duas camadas de esmalte ficou um resultado mais do que satisfatório. Eu super recomendo todas essas cores aqui que eu testei. Achei a coleção muito coesa. Todas as cores estão, assim, nessa vibe mais pale. E como eu falei pra vocês, as cores mais vibrantes são a Ver Para Acreditar e a Viteigers. E, inclusive, eu achei a Viteigers sensacional. Já quero usar ela e também várias outras cores da coleção sozinhas nas minhas mãos, né, gente? Então, bora partir pra segunda parte desse vídeo, que é a segunda parte da coleção, que é a do mundo invertido. Vamos começar esse round 2 primeiro mostrando todos os esmaltes do lado do mundo invertido. Esses são os esmaltes com efeito especial, gente. Eles têm partículas de brilho que prometem esse efeito cat eye usando esse ímã. Que a Impala já enviou e eu já vou usar pra testar aqui com vocês. Mas voltando ao assunto, esse aqui é o Alerta Vermelho. Esse aqui é o Plano 11. Maldição do Vecna, que, inclusive, é o meu favorito pessoal. E, por fim, mundo invertido. Aqui na caixa tem algumas instruções quanto ao modo de uso que eu vou seguir na hora de testar esses esmaltes, tá, gente? Fala pra fazer individualmente o processo em cada unha. Agitar muito bem o esmalte antes de usar e aplicar a primeira camada do esmalte sobre a unha. Aproximar imediatamente os ímãs nas extremidades da unha de 3 a 5 segundos antes de limpar os cantinhos. E repetir o processo até obter a cobertura desejada e finalizar com o verniz Extra Brilho Impala. Que, curiosamente, é o meu verniz de unhas favorito, né? Por isso que eu finalizei com o fosco nessa mão pra usar o Extra Brilho com vocês na outra. Então, bora lá começar com o esmalte Clube de RPG, que é esse nudezinho aqui nas unhas. Vou fazer a primeira camada conforme mandaram. Meu Deus, que esmalte lindo! Vou fazer o swatch desse esmalte aqui por cima da unha transparente mesmo, tá, gente? Sem nenhum esmalte por baixo, mas eu imagino que esse esmalte aqui seja o tipo de esmalte topper, né? Que você usa por cima de outro, não apenas sozinho. E, bom, gente, mandaram imediatamente abrir o imã e aplicar de 3 a 5 segundos em volta da unha. 1, 2, 3, 4, 5. Não aconteceu muita coisa. Não sei se tem um plástico aqui que tem que ser removido, mas eu acredito que não, gente, porque não tá saindo. É, isso aqui não é um plástico. Bom, gente, essa primeira unha eu vou deixar assim mesmo. Não sei se eu usei errado, mas eu não vi muita diferença. Eu vou limpar o cantinho dessa unha aqui e depois eu volto pra gente construir uma outra camada ou então testar o próximo. Vamos passar pra o tom alerta vermelho, né, gente? Que é muito bonito. Já vou deixar o imã aqui do lado, tá? Pra ver se dessa vez a gente consegue ver melhor esse efeito que é... Ai, que eu ainda tô... Meio assim, vamos ver. Olha só, pintei até a mesa junto, gente. Quem foi que amou? Mas não vou limpar a mesa não, gente. Eu vou passar o imã aqui logo, porque eu quero ver esse efeito que é... Ai, acontecer. Na fotinha lá no desenho, mandaram aplicar entre as extremidades. De 3 a 5 segundos. Mas, gente, eu confesso que eu não tô vendo nada acontecer. Eu realmente não tô vendo nada acontecer. Vamos passar pra o meu favorito particular. O Maldição de Vecna, gente. Que é esse preto brilhoso aqui. Sensacional. E assim, gente, eu não tô vendo muito esse efeito com imã, mas pelo menos esse aqui eu vou usar com ou sem esse efeito. Juro pra vocês. Porque eu achei a cor absurda de linda. Provavelmente eu vou usar por cima de um esmalte preto, sólido. Eu acho que vai ficar bafo. Vamos de imã, vamos de imã, vamos de imã, vamos de imã. Nossa, borrei a unha. Quem foi que amou, gente? Borrei a unha. Parece que eu tô dando dedo pra vocês, mas é porque foi o dedo que borrou. Vamos passar pro esmalte mundo invertido, que é esse tom de roxinho aqui, né? Bem profundo. Que, de novo, né, gente? Baseado nos anteriores e já confirmando as minhas expectativas, que eu nem tive tempo de falar. Eu já ia achar que não ia ter uma cobertura tão alta. E que, novamente, vai ser um esmalte que eu vou usar por cima de uma cor mais sólida, né? Tipo um roxo escuro mesmo. Que eu acho que vai ficar sensacional. Gente, já não tô muito afim de testar esse imã, né? Mas bora segurar meio assim. Nossa, cara, acabei de borrar de novo a unha preta por causa desse imã. Gente, desculpa. Eu vou só terminar de fazer os swatches mesmo. Depois a gente conversa a respeito disso. Porque sem condições. Ainda mais no meu esmalte favorito da coleção. Então, já tô pra tirar o esmalte dessa unha aqui e pintar de novo. Ai, gente, e pra finalizar. O plano 11, que também foi uma das minhas cores favoritas da coleção. Pelo menos olhando, assim, dentro do frasco, né? Vou fazer o swatch aqui. Nossa, é muito linda. É um azul mais aberto do que eu imaginei que fosse. Ficaria linda por cima de um azul mau, então de um azul royal. Nossa, o kit swatch bom teve na primeira mão. Nessa segunda aqui foi triste, viu? Vou contar pra vocês. Gente, aqui na embalagem tem um QR Code ensinando como é que esse efeito cat eye funciona, né? Apesar de que eu segui o tutorial que tava no Press Kit. Esse Press Kit só enviado pra PR, né? Não tá aberto pro mercado. Mas esse aqui é o QR Code que vai pro mercado. Então eu vou fazer a segunda camada fora das câmeras desses esmaltes aqui. Absolutamente todos esses esmaltes. Depois de assistir esse QR Code aqui. Se ainda não funcionar, é porque realmente tem alguma coisa de errado. Ou com os meus esmaltes, não sei o que não funciona. Além disso, vou finalizar a segunda camada usando o verniz extra brilho da Impala. Assim como eles me recomendaram, né? No Press Kit. E já já eu volto. Bom, gente. Eu entrei no vídeo que o QR Code me direcionou. Infelizmente, eu continuei seguindo as regras do imãzinho. E eu não vi um efeito com muita diferença. Pode ser que eu tenha feito errado. O vídeo tá como não listado. Mas eu vou linkar aqui na descrição pra vocês, tá? Pra quem quiser assistir. Não entendi por que que tá não listado. De qualquer forma, eu não vou incluir o vídeo aqui. Porque eu não tenho autorização, né? E também nem vou pedir autorização pra incluir, porque eu não quero. Mas eu vou deixar linkado aí pra quem quiser assistir. O que que eu vou fazer pra gente, pelo menos, finalizar esse vídeo. Da forma com que eu vou usar esses esmaltes a partir de agora. Eu vou pintar as minhas unhas de cores que eu acho parecidas. E usar eles como toppers. Até porque as cores da coleção da parte do mundo invertido são as minhas favoritas. Eu achei belíssimos os esmaltes. Mas por conta dessa questão do efeito cat eyes e tal. Que não rolou pra mim. Eu vou fazer parezinhos com os esmaltes com cores que eu acho parecidas. Que inclusive eu já vou mostrar pra vocês de antemão. Pra o clube de RPG, eu vou usar o Nude Clássico. Também da Impala. Pra o Alerta Vermelho, eu vou usar o Vermelho Royal de Avon. Pra Maldição do Vecna, eu vou usar o Preto Total de Avon. Pra o Mundo Invertido, eu vou usar a cor Cancela Julgamentos de Risqué. E para o Plano 11, eu vou usar a cor Clara de Verona. Todos esses outros esmaltes que não são da coleção, eu vou usar, obviamente, como uma base. Os esmaltes da coleção Stranger Things, eu vou usar como um topper. Como um brilho mesmo por cima. E já já eu retorno pra gente finalizar esse vídeo juntinhos. Então, gente, voltei. Como vocês viram, eu apliquei uma camada de cada um dos esmaltes que eu mostrei pra vocês anteriormente. Porque dessa forma, eu acho que os esmaltes performaram de um jeito que faz mais sentido pra mim. Eu, infelizmente, não consegui realizar o efeito Cat Eyes. De qualquer maneira, o lado do Mundo Invertido ainda é o meu lado favorito da coleção. Única e exclusivamente por causa do brilho dos esmaltes, que é muito bonito. Apesar de quaisquer pesares, eu ainda acho absurdamente lindo. E eu vou usar esse esmalte aqui com 100% de certeza por cima de um esmalte preto em qualquer uma das minhas esmaltações futuras. Então, já fiquem ligados. E eu acho que só de vocês me verem aplicando os esmaltes, vocês já sabem das minhas opiniões. A primeira metade da coleção me deixou impressões extremamente positivas. Eu achei a história de cores muito coesas entre esses quatro tons aqui. E, assim como eu falei pra vocês, os que mais diferem são esses dois aqui porque são vibrantes, mas fazem referência ao Tigers, que é uma referência da série. Então, eu acho que cabe sim. Eu testei todos os esmaltes, exceto o V para acreditar, mas eu não duvido que ele performe de maneira parecida com o laranja. Não vou afirmar, mas não duvido. Achei todos os esmaltes dessa coleção excepcionais. Em duas camadas apenas me deram um acabamento, assim, maravilhoso. Não tenho do que reclamar. Já do lado do Mundo Invertido, os esmaltes realmente não têm aquela cobertura, assim, mesmo. Eles não têm aquela bagagem, assim, de glitter, vamos dizer assim. Eu confesso que eu tava esperando mais cobertura, né? Eu não tinha visto nenhum material na internet, não tinha visto nenhum vídeo, não tinha visto nenhuma resenha. Eu não gosto de ver resenhas sobre as coisas que eu resenho antes de gravar as minhas resenhas. Nossa, eu falei resenhas muitas vezes nessa frase. Mas vocês entenderam, eu não gosto que absolutamente nada influencie as minhas opiniões. E nem as minhas expectativas também, né, gente? Eu queria que tivesse um pouquinho mais de cobertura. Quanto ao imã mesmo, a própria marca já diz que você tem que ir fazendo de camada em camada em camada pra conseguir o efeito. Infelizmente, eu não consegui mais uma vez. Pode ser que eu tenha realizado o efeito errado, de qualquer forma. Sendo bem honesto, gente, eu achei muito trabalho. E eu achei o esmalte lindo por cima de outro. Eu confesso pra vocês que eu super usaria especialmente essas três cores aqui, gente. O preto, o roxo e o azul foram as minhas cores favoritas. Definitivamente vou usar essas três de novo. E acredito que também esse brilhinho por cima do nude também ficou muito elegante, bem clássico. Mas, reiterando, esse lado da coleção é extremamente cremoso, cobertura alta. Esmaltes facílimos de aplicar. Desse outro lado, esmaltes bonitos que eu não usaria pra conseguir o efeito cat eyes que o imã me promete, né? Que é a premissa do esmalte. Mas eu usaria super novamente por cima de outros esmaltes, assim como eu estou fazendo agora. Essa cobertura aqui só consegui depois que eu apliquei aqueles outros esmaltes cremosos que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então é isso. Essa é a minha resenha da coleção de Impala com Stranger Things. Fiquei muito feliz de receber e testar aqui com vocês. Me contem o que vocês acharam aí nos comentários. Se você já testou ou tem curiosidade de testar. Se você testou, me conta se o efeito cat eyes funcionou ou não funcionou. Se você usa mais com imã ou você usa mais dessa maneira aqui que eu acabei terminando o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Aqui no canal tem vídeos de maquiagem, unhas, beleza e vários outros assuntos, sinceramente. Fica ligado e não deixa de ativar o sininho pra você não perder nada. Não perder nada não somente aqui como também nas minhas redes sociais. Me siga em arroba hjtrd, que nas minhas redes tem vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Bom, terminou a gravação. Fim do vídeo. Amanhã tem treino, né? De braço. Não dá, né? Tão lindas, mas... Vão ficar com Deus. É isso, gente. Vou dormir. Tchau, 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 tchau.